A sétima rodada da segunda divisão do campeonato estadual marca o encontro entre Mossoró e Alecrim dentro do estádio Nogueirão. É o momento em que o Mossoró, por sinal, consegue respirar um pouco mais aliviado, tendo em vista a última vitória contra o Parnamirim, que é um saco de pancadas da segundona. Do outro lado está o Alecrim, que até então só conheceu vitórias dentro do certame. Além disso, é o melhor ataque e também a melhor defesa da competição, com o mesmo número de gols sofridos que o Visão Celeste. O jogo é bem importante para o Mossoró, que se porventura conseguir vencer o Alecrim, pode chegar a 10 pontos. Assim, não só segura o líder do campeonato, como também empata em pontos com o Laguna, atual vice-líder da competição. A expectativa, no entanto, é de ver se realmente o Mossoró Esporte Clube apresenta uma melhora. Até então, a equipe de Alan Frederico é muito instável dentro do certame. Uma hora consegue uma vitória um pouco sofrida, mas peca muito nas finalizações. Outra hora acaba realmente sendo derrotado e estacionando na tabela. Segundo o técnico Alan Frederico, o Alecrim é um time que se encaixou mais rápido e está mais pronto. Mas isso não quer dizer que o Mossoró não tenha as suas armas. Dessa vez, não conta com dois jogadores que foram dispensados recentemente, o caso do centroavante Madson e também o atacante Adilho. Mas poderá contar com dois reforços que devem ser regularizados no BID. O Meia Barroca e, além disso, também o lateral Mikael. É com essas armas que logo mais, à noite, o Carcará enfrenta o Alecrim. É jogo difícil, mas caso a equipe natalense volte a vencer o certame, é entregar a taça.